A gente segue aqui nas ruas de São Paulo. Agora há pouco a gente trouxe uma informação para você sobre um tiroteio em uma escola na zona leste aqui da capital paulista. Quem chega agora para trazer mais detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini. As informações que nós tínhamos até então, Manfredini, era de que pelo menos três pessoas haviam ficado feridas. Quais são as atualizações que você traz para nós? Nós temos uma atualização triste sobre o caso, Olivia. Eu falo neste momento de frente daqui da escola estadual de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Estamos aqui junto com colegas da imprensa, num cercadinho. Essa área está toda isolada aqui da escola com policiamento. E a informação triste é que uma das vítimas veio a óbito. No total, então, uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Essa é a última atualização que temos na Secretaria Estadual de Segurança Pública aqui de São Paulo. A vítima que veio a óbito é uma vítima feminina, não temos a idade ainda. Ela foi baleada, estava com um ferimento na cabeça. Foi enviada ao pronto-socorro de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no pronto-socorro. Então, um óbito. Aí depois temos mais duas vítimas femininas baleadas e feridas. Uma com ferimento no tórax e uma com ferimento na clavícula. E uma quarta pessoa que ficou ferida, mas que não foi atingida por um disparo de arma de fogo, mas também está sendo atendida. Então, são quatro vítimas no total. Uma veio a óbito e três estão sendo atendidas no pronto-socorro aqui de Sapopemba. O que a gente sabe até agora é que esse caso aconteceu por volta das sete e meia da manhã de hoje. Foi o horário em que a polícia e o corpo de bombeiros receberam um chamado para disparo de arma de fogo aqui. Esse disparo teria sido efetuado por uma pessoa. Nós não temos a confirmação ainda da idade. A primeira informação é de que seria um homem. E essa pessoa estava vestida com o uniforme da escola estadual. E aí entrou então e efetuou esses disparos por arma de fogo. Depois se entregou à polícia. Ele foi detido e foi levado ao DP, Distrito Policial, de número 70. A gente ainda não sabe também qual seria a motivação do crime. O que se houve um pouco aqui na porta da escola entre pais e estudantes que ouviram os disparos, que se assustaram, é que teria uma motivação ali por bullying. Mas todas essas informações ainda são iniciais. O secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritch, faz neste momento uma visita aqui à escola. Ele está lá dentro. A escola foi evacuada, os alunos e professores saíram. Mas ele está lá dentro, então, averiguando a situação e deve conversar com a imprensa em breve. Nós estamos aqui aguardando. Então essas são as informações iniciais. Temos uma pessoa presa que teria efetuado os disparos do sexo masculino. Quatro vítimas. Uma veio a óbito e outras três estão sendo atendidas. Cerca de 20 viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, atendem aqui a socorrência na região. Também contou com o helicóptero Águia da Polícia Militar. Lívia. Pois é, o segundo ataque que a gente está testemunhando nos últimos sete meses. Lembrando que houve um ataque em março, se não me engano, numa escola estadual na zona oeste de São Paulo, em que uma professora de 71 anos foi vítima, morreu. E a gente acompanhou durante muitos dias os desdobramentos dessa violência.